O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. Não sei viver. Não sei viver. Não sei viver. Eu vim de lá do interior. Aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz. Se bens e pensa em Deus. Se bens e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior. E sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. 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 Não sei viver Não sei viver Muito bem, bom dia Brasil Que a paz esteja com você Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje Estamos num cenário muito especial Aliás, está muito quente Está quente, maestro? Um pouquinho Pois é, o inferno é pior do que isso Se eu fosse você, eu já começaria a me preocupar com isso Você que já está com um pezinho lá dentro Se você acha que está ruim Então é só para você sentir um pouquinho Você sentir um gostinho Isso aqui é só 1% do que vai ser o inferno Se você for para lá Se você continuar andando fora do trilho É isso que vai acontecer com você Para você também que é vinho Seja bem-vindo ao nosso sanfoneiro Se você for tocar lá, o sanforo não vai nem funcionar É, a viola vai empenar certamente Você está com a testinha branquinha, brilhosa Você passou um Pode passar isso, uma toalhinha Porque vai ficar bom Isso Tiago A sua peruca, tira o chapéu É Vai derreter tudinho ali Olha só Se riscar um palito de fósforo ali Vai sair agora Vai, a cola já está descolando todinho Isso Pai do senhor, irmão Tudo bem? É O que é esse pano vermelho aqui? É a você trouxe da Índia Muito bem É um teclado indiano Está certo Bem-vindos nossos trompetistas Pode passar a toalhinha que está brilhando Isso Está bom Passa na cabeça também? É, está certo Gordinho transpira demais também, né? Isso é muita cachaça de ontem Segura para mim esse microfone aqui Que eu vou tirar essa minha jaqueta Porque eu não sou obrigado a passar esse calor todo Pai, está quente demais Porque eu não mereço Mas nem quente está ainda Pelo amor de Deus É Não, isso porque o quê? São 10 horas da manhã E a jaqueta já grudou aqui, rapaz Não sai nem Quer ver? Quer ver? Quer uma ajuda aí, padre? Vem cá Ô, Guilherme Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aí Nelson Ed entrando aqui em cena Isso Ajuda aqui Não, tira um de cada vez Força, rapaz Isso Vamos lá E está bonitinho Olha ele para a cama ali Dá um bom dia para o Brasil ali É O Silvio Santos tem o Liminha Ana Maria Braga tem o Papagaio Por que eu não posso ter o Nelson Ed comigo aqui, né? Pois é Pois é E eu quero começar o programa de hoje Nós estamos aqui Na beira dessa piscina maravilhosa Num cenário maravilhoso Daqui a pouquinho Quando acabar o programa Antes do almoço Todo mundo vai pular na piscina É E todo mundo vai tomar um suco de laranja No capricho Geladinho Com gelo e açúcar É E eu vou tomar um original Opa Muito bem Faz um som agora Porque agora eu vou fazer uma reflexão Domingo de manhã Isso Imagina que você está na igreja Isso Coisa séria Um hino bonito Para eu poder deixar uma mensagem Muito especial para você Que a paz esteja com você Na sua casa Na sua vida E na vida Da sua família Nesta manhã bonita de hoje Meu irmão, minha irmã Não pense tanto E não remecha tanto No que está te fazendo sofrer É Talvez você fica remexendo Tanto naquele sofrimento Pelo contrário Quero convidar você Nesta manhã de hoje Firme o seu pensamento Somente No que você está Amando É Exatamente isso Firme o seu pensamento Somente nas coisas boas Ou no que você está vivendo Por amar Esta mensagem de hoje Aí então Esse sofrimento Vai ter Outro sentido Por que? Porque o amor te dará Forças O amor te dará Respostas A verdadeira prova De amor De alguém Que ama E que ama de verdade É exatamente isso Que eu vou dizer para você É quando você Sofre Sofre por alguém Ou por um ideal Mas esse sofrimento Tem um sentido Pelos projetos Pelos sonhos Que você traçou Com tanto amor Com tanto carinho Com tanto desejo Mas mesmo no sofrimento Você ainda consegue Enxergar Todas as soluções É isso que eu quero dizer Para você Nesta manhã de hoje Então Para de se queixar Não se queixe mais Para de ficar se queixando Para de ficar reclamando É Se você ficar reclamando Não vai resolver nada Você precisa amar E outra coisa Você não pode desistir Do amor não Tem gente que desiste Do amor Não Não pode desistir Por que? Primeiro porque Deus está com você É por isso que eu gostaria De dizer mais uma vez Isso para você Gaste o amor As mãos cheias Eu já falei isso aqui Algumas vezes O amor é o único tesouro Que se multiplica Por divisão Quanto mais você dá Muito mais você recebe É esse amor Que se multiplica Por divisão Você dando Você vai receber Quanto mais você dá Muito mais você recebe Quero te convidar Nesta manhã de hoje A fazer esta experiência É esse o meu desejo Para você hoje É esse o meu desejo Para que você realmente Viva o amor de Deus Na sua vida Nos seus sonhos Nos seus projetos Na sua família No seu caminho Na sua casa De tal maneira Que você possa sentir Em seu coração hoje A graça de Deus O amor de Deus Porque Sem Deus Sem Jesus Cristo Todos nós já sabemos Todos nós já sabemos Não somos absolutamente nada Você não pode Absolutamente Nada Então nesta manhã de hoje Eu desejo a você Que o amor de Jesus Cristo Possa te manter Sempre Unido a Ele Não se esqueça Que o homem Decepciona Jesus Cristo Jamais E que o amor de Jesus Cristo Possa invadir hoje O seu coração A sua casa A sua vida E fazer de você hoje Um homem novo E uma nova mulher Que nesta manhã Que neste dia Que neste domingo O Senhor possa realizar em você Muitas maravilhas E que Deus te abençoe Rique e abundantemente Deus Possa te acumular de bênçãos Nesta manhã Te livrando E te protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo E da alma Que Deus te abençoe Hoje e sempre Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que música é essa? Mais perto Quero estar Meu Deus De Ti Mesmo que seja Do que meu Na Ti Sempre hei de suplicar Mais perto Eu quero estar Mais perto Quero estar Meu Deus De Ti Nelson, o Ned Vem aqui Por favor Isso Você tirou a jaqueta Vamos tirar essa bota também Que tá muito apertada Ai E tá muito quente Isso Aí Por favor Me ajuda aí Isso Por que eu vou ficar me matando aqui? A minha é boa tirar também Tira por favor Ai Tira esse trem aí Aí Presta seu chinelo pra mim Olha o tamanho de chinelo Aqui Pequenininho Mas tá bom É bem melhor assim Acho que eu vou tirar essa fivela também Vem cá Por favor Tá muito quente É bobagem Tira o texto aqui Isso Devagarzinho Você não tá mexendo com o cavalo não Isso 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 Assim Isso Por favor Deixa eu tirar essa fivela Vou ficar só com a calça Com a camisa Isso Pronto Isso aqui é pra usar na televisão Lá quando tiver na Rede Vida Lá no Isso É Agora você volta aqui Fica em pezinho aqui Isso É Isso Conta até dois Olha lá Um Não vou fazer sacanagem com você agora não Tá bom É que você tá com o celular No bolso Brutos de Minas Opa Começa cantando pra nós Vai lá Capricha Segura Depois a gente conversa mais Vai lá Não dá um close no meu pé não Porque eu tô com a unha sem fazer Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei esse sonho e inventei pra te ouvir E pra contar que chorei que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Eu menti pra você Quando disse que tinha esquecido Esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez Quando penso em você Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outra alguém Eu falei foi da boca pra fora eu não tenho ninguém Apesar que ainda me sinto assim todo seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Contas horas pra te ver Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Contas horas pra te ver Se você quer mesmo a verdade Esse amor não desiste Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Foi de tanto amar você Segura Brasil Esses são os nossos amigos Os brutos de Minas É o Celinho O Alisson E o Matheus Todo mundo já conhece Já são praticamente da nossa família E com esse novo projeto Com esse novo programa Com esse novo cenário A gente não podia deixar de convidar os brutos de Minas Pra poder participar com a gente Desse programa que já é sucesso em todo o Brasil Aliás eu quero aproveitar a oportunidade Pra agradecer a audiência de todos vocês Obrigado pelo carinho E quero pedir Que você agora Fique muito atento ao que vai acontecer Porque ainda hoje Nesta manhã Eu tenho uma benção muito especial pra você Nós vamos curtir Com a galera aqui Com os brutos de Minas Várias músicas sertanejas Eles que são um trio Que fazem o maior sucesso por Minas Gerais E por todo o Brasil E vamos curtir ainda Com a nossa banda Que é a melhor banda do Brasil Opa E aí Maestro Tá torrando aí no som? Com certeza Tá bom? Tá Tá ótimo né? Pois é Bom Mais uma música dos brutos aí Capricha Depois nós vamos conversar mais Segura Tem que aproveitar vocês Essa é top Se você quiser Canta junto com a gente também Aí o cachê é mais caro É 300 mil o show Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página O sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Uau! Por acaso Semana que vem Próximo domingo Nós vamos ter aqui Ao vivo Pra todo o Brasil O Durval e o Aladim Mas só que eu acabei de receber a notícia Que o Aladim chegou aqui também Que veio prestigiar a gente Vem aqui Aladim Vem aqui Só um minutinho Semana que vem É o Aladim e o Durval Hoje ele veio aqui Só pra poder ver Se o pessoal passa no teste Tudo bem meu irmão? Bom dia pra você Bom dia meu irmão Prazer enorme isso aqui Que lugar lindo Você viu? A gente tá emocionado Pelo amor de Deus Isso é um passeio Não trabalha Então semana que vem Você vai estar aqui com a gente No próximo domingo Hoje tá liberada a piscina Pra você e pro Durval Tá bom? Isso que o Thiago vai tomar banho Vai arrancar a peruca hoje Pra tomar banho Ah vai É coisa linda É E no outro domingo É o Marcelo Costa né? Rrr A família sertaneja Agradece Rrr Alô Zic Dá um tom maior aí Ele fala assim Obrigado meu irmão Fica à vontade aí Quero pedir que você Pare um instante agora Olha pra mim Porque hoje eu tenho uma benção Muito especial pra você Curve a tua cabeça um minutinho Fecha os teus olhos Põe a mão no seu coração Afinal de contas Eu estou com uma garrafinha de água Quem sabe você pudesse agora Rapidamente pegar Um copo de água aí na sua casa E daqui a pouquinho Eu vou abençoar esta água Que você vai consumir Que você vai beber Vai lá Dá tempo Eu vou dar um minutinho Pra você ir correndo lá Na sua cozinha E pegar um copo com água Vai lá Pega lá Que eu vou dar uma benção Nesta água Que você vai beber Vou deixar aqui do lado De Nossa Senhora Nos pés de Nossa Senhora E Domingo é dia do Senhor Domingo é o dia de graça Domingo é um dia de muitas bênçãos Domingo é o dia Que a gente se reúne Com a nossa família Domingo é o dia Que a gente se encontra Com o Senhor Que a gente vai pro culto Que a gente vai pra missa E neste domingo de hoje Nesta manhã Eu quero pedir ao Senhor Que derrame muitas graças E muitas bênçãos Na tua vida Aproveitar esse dia ensolarado Aproveitar esse cenário bonito Aproveitar que hoje É só alegria Porque Deus nos criou Para sermos felizes Quero que você Neste exato momento Pare tudo que você estiver fazendo Porque você está Frente a frente Com Jesus Cristo E frente a frente Com Jesus Cristo A gente vai rezar Você vai orar Você vai falar com Ele Eu também quero falar com Ele Junto com você Então aonde quer que você esteja Pare tudo E vamos conversar com Ele Nesta manhã Sabe que Há uma coisa Que me chama Muito a atenção Todo mundo diz Que o mundo Está em crise Crise financeira Crise Política E eu digo Que o mundo Não está só Em crise financeira E muito menos Crise política O nosso mundo Está vivendo Uma crise afetiva Eu já falei isso Várias vezes aqui Por isso Se você está Desempregado Se você não consegue Por exemplo Quitar as suas dívidas E isso Te adoece Te deixa triste Isso está te adoecendo Você causa também Transtornos Isso causa aliás Transtornos familiares A paz A paz foge Da sua casa E sem paz O que que acontece Você se isola Você não consegue Se relacionar Você não Não dá conta Você não consegue Encontrar Amigos Se relacionar Com os amigos E sem amigos A sua fé se abala Porque é importante Ter amizade Quem encontrou um amigo Encontrou um tesouro Você não consegue Mais encontrar Uma saída Então por isso Nós vamos Juntos Rezar Eu quero rezar Por você Pedindo a Jesus Cristo Que nos ajude Que nos ajude A superar Todas estas Crises Todos estes Obstáculos Todas as Barreiras Todas as Dificuldades Que nos impedem De sermos Homens e mulheres Felizes De sermos Homens e mulheres Realizados Nós vamos pedir Uma benção Muito especial Hoje Para você Que está vivendo Uma crise Afetiva Que para mim É uma das piores Crises Talvez você esteja Vivendo uma crise Financeira Para você Que está Precisando Muito De uma Benção Especial Por estar Endividado Você Que está doente Você Que está Desempregado Você Que precisa De uma Graça Urgente Vamos pedir Esta benção Uma benção Para que Deus Te livre De tudo Aquilo Que abale A sua fé Curve a tua cabeça Feche os teus olhos Põe a mão no teu coração Vamos pedir a prosperidade Vamos pedir a proteção Vamos pedir a paz Nas nossas Famílias Quantas famílias Destruídas Vamos pedir para Deus Tirar você Desta solidão E que você Possa então No dia de hoje Este domingo De manhã Ensolarado Receber Uma benção Muito mais Que especial Não do Padre Alessandro Mas de Deus É Deus Que te abençoa Agora É Deus Que te protege É Deus Que te livra De todo mal De todo perigo E de toda a doença Do corpo E da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor nosso Deus Maravilhoso E eterno Pai Dignaiva o Senhor Deus Abençoar este teu filho E esta tua filha Livrando e o protegendo De todo mal De todo perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Desça sobre você Sobre a sua família Sobre a sua casa Sobre os seus sonhos E os seus projetos Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira Do Brasil A benção de Deus A benção de Deus Todo poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer sorrindo Amém E como é que faz Para poder contratar Os brutos de Minas Qual que é o telefone Fala o número aí Para nós O Alisson O Alisson O Alisson 9772 Qual que é a operadora É 35 35 Que é Minas Gerais Vocês são de Bom Repouso Minas Gerais Bom Repouso Nunca fizemos show Em Bom Repouso Lá é prefeito Ou prefeita Prefeito Fala para o prefeito Que ele é muito mão de vaca Pode deixar Tem uns 4 anos Que a gente fala Que vamos lá E nunca vai Vai fazer Vamos ver Foi pertinho né padre Da Borda Mata Tivemos lá em Borda Mata O prefeito de Borda Mata É outros 500 É outra história Quantos habitantes Tem lá em Bom Repouso A gente Pelo último censo Que teve Contando com vocês 3 É Acho que foi 12 mil né 12 12 né 12 É grande Então dá para fazer um show lá 300 mil cachê A prefeitura tem condições De pagar Mas hoje cresceu muito padre E a cidade lá Tem Agora tem que fazer Um novo censo lá Para saber A realidade Qual a população de hoje Porque a gente acha Que está entre 15 a 20 E ali tem o cultivo do morango Não é isso? Morango Morango e batata Vocês tem roça de morango lá Não tem? Quem é que tem roça? É você? A gente trabalha na roça lá Matheus? Você também tem? Você não tem né? Eu parei com morango Eu compro morango de doce Que fala né Aqueles morangos mais estragadinhos Faz mais uma moda para nós Capricha Vamos lá Não O telefone Que aqui vocês vão vender show Até dizer chega Olha para aquela câmera lá 35997726340 997726340 Enquanto vocês vão cantando Eu vou ficar na sombra Porque eu não sou obrigado a ficar nesse sol não Pode mandar vir aí Capricha Vai lá Não estou vendo o motivo Para você brigar comigo E meter o pé Só conversa fiada Das amigas mal amadas Só não vê porque não quer E fecha mata Ei Saudade mata Eu vou bater na porta de São Pedro Se eu ficar sem o meu bem Aí eu vou chorar Se você for embora De saudade, amor Coração piora Aí eu vou chorar O quarto sozinho De saudade, amor Chora escondidinho Me beija mata, hein, saudade mata também Me beija mata, hein, saudade mata também Ai, eu vou chorar Ai, eu vou chorar Se você for embora De saudade, amor Coração piora, coração piora, ai, eu vou chorar Ai, eu vou chorar O quarto sozinho De saudade, amor De saudade, amor De saudade, amor Chora escondidinho Não estou vendo Não estou vendo motivo É, maestro Otávio Augusto e Gabriel É verdade Ah, não Agora eu entendi Por isso que ele quer trazer o Otávio Augusto e Gabriel no programa Viu, choque como a gente descobre Como é que tem jabá no meio do pedaço, hein Toda hora ele fala Pá, tem que trazer o Otávio Augusto e Gabriel no programa Agora eu entendi o porquê, maestro Sabe quando é que você vai trazer eles, né Daqui uns dois anos, mais ou menos É, ô Kevin, se eu fosse você Eu tirava essa meia preta do pé Tá calor Ah, tá com frieira Vem aqui um pouquinho Isso Pisa no chão aqui Toca uma música inteira com o pé no chão, hein Isso Não pode deixar Pode deixar a meia Não tem problema, não Quem tá se lascando é você mesmo Faz aquela que eu gosto Lá do Gaivota Pantaneira Vamos lá É Ei, Kevin Tchau Muito bem Maestro, eu queria que os brutos de mina cantassem uma música Que desse trabalho pros trompetistas Porque eles tão ali debaixo do sol Queimando Meu Deus Sem trabalhar O que que eles poderiam cantar Que os trompetistas pudessem trabalhar Porque sempre os trompetistas ficam só Qual? Boneca comissada, hein Qual é? Compade e comade Compade e comade Que... Ré Qual é o tom? Ré Ré Aê, garoto Eita Não Deixa a calça, só um tropeque Deixa o piquinho de fora Entra na roda, rebola Rebolando sem parar É gera, gera, gera Só um Coca-Cola Mãe a calça Toda hora de santo se fregar Isso aí é de corpo baixa De barrinha de fora Entra na roda, rebola Rebolando sem parar É gera, gera, gera Só um M60 Que quase se arrepenta De tanto se fregar Então requebra, esfrega Requebra, esfrega No cupade Ele levanta e acende Acende e o fogo tá com arde Então requebra, esfrega Requebra, esfrega No cupade Ele levanta e acende E acende o fogo da cupade E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão Essa banda é maravilhosa, hein? Eita, nossa! E vê se a calça são trofé Que deixa o piquinho de fora Entra na roda, rebola Rebolando sem parar É gera, gera, gera Só um Coca-Cola Molha a calça Toda hora de tanto se esfregar Me saia de corpo Baixo de barriguinha De fora Entra na roda, rebola Rebolando sem parar É gera, gera, gera São eles sessenta Que quase arrebenta De tanto se esfregar Então requebra, esfrega Requebra, esfrega No cupade Que ele levanta E acende E acende O fogo da cumade Então requebra, esfrega Requebra, esfrega No cupade Que ele levanta E acende E acende O fogo da cumade E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Revexendo a cinturinha Você deixa cair no chão E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Revexendo a cinturinha Você deixa cair no chão Ai E Bom também Sucesso Mais um modão, maestro Tem que aproveitar os meninos Cadê você? Essa eu gosto Vai lá, capricha Segura o conto de Minas que eu vou ficar na sobra O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Adeus E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou E nem ligou Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir Muito bem! Ó, sucesso! Irmão, uma música que você toca na sua igreja lá, irmão. Vamos lá. Bem bonito. Tá queimando o negócio aqui? Tá um pouquinho? Tá funcionando? Tá. Tá? É. Isso. Lá na sua igreja canta essa? Alô, meu Deus. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus. Senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas. Eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado. Meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus. 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 vida, pessoas com muito, pessoas famosas, pessoas que tiveram todas as oportunidades na vida, mas são infelizes, porque não conhecem Jesus Cristo, porque você pode ser a pessoa mais importante desse mundo, você pode ser o artista mais famoso, o melhor músico, o melhor médico, o melhor advogado, o político mais votado, mas sem Jesus Cristo meu irmão e irmã, um dia você vai cair, por isso eu te convido a conhecer e a experimentar Jesus Cristo hoje, sim, eu quero você no dia de hoje experimentando Jesus Cristo, que você possa parar através dos seus pensamentos, do seu coração, todas as situações que te deixam um homem triste e uma mulher triste, peça, peça para Deus hoje, que você possa encontrar uma solução para essa situação difícil, para que você possa resolver esse problema, que está tirando a sua paz, que você possa cumprir com todos os seus compromissos financeiros, peça para Jesus Cristo, que Ele te ajude a superar todos os obstáculos que te impedem de ser feliz, sim, eu quero te convidar hoje para refletir comigo sobre todas estas situações difíceis que você está vivendo e que está abalando a sua vida, a sua vida pessoal, principalmente as dívidas, quantas pessoas que estão perdendo a paz, o sono, a família por conta das dívidas e isso está estragando os seus relacionamentos, é, relacionamento de pai com filho, de marido com mulher, entre amigos, de funcionário com patrão e assim sucessivamente, se você está passando por esses problemas, peça a Deus uma benção muito especial na sua vida e deixe o padre Alessandro rezar por você agora, deixe o padre Alessandro abençoar você nesta manhã tão bonita que Deus nos presenteou com este sol bonito, cuide a tua cabeça mais uma vez, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e aproveite esse momento que você está frente a frente com Jesus Cristo e diga para ele assim Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de hoje eu te entrego a minha vida, tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou eu te entrego o Senhor a minha casa, eu te entrego o Senhor a minha família, eu te entrego o Senhor os meus os meus sonhos, os meus projetos, eu te entrego o Senhor tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou e te peço que o Senhor possa realmente estar presente o tempo todo na minha vida, na minha casa, na minha família e que o Senhor não permita que mal algum possa se achegar na minha vida, que todo o mal possa sair do meu caminho, que todo o mal possa sair da minha frente que todo o atraso de vida, que toda a maldição, que toda a doença, que toda a enfermidade do corpo e da alma possa cair por terra nesta manhã e eu te abençoo por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha e Padroeira do Brasil, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém bom, chegamos ao final do nosso programa, queria mais uma vez, oi? a piscina está esperando a gente, eu estou doido para pular nessa piscina, você não tem noção por isso que nós vamos acabar o programa mais cedo hoje quero agradecer mais uma vez aos Brutos de Minas, o Celinho, o Matheus e o Alisson Deus abençoe sempre, obrigado pelo espaço, amém a gente fica muito contente de fazer parte disso até que você falou, o Matheus não fala é, não fala né, mas eu toco, canto né muito bom, obrigado Matheus pelo seu carinho, seja muito bem-vindo o Padre, desde já agradecer mesmo de coração o convite do Senhor que sabe que o convite do Senhor para nós não é um convite é uma ordem obrigado, eu que agradeço a gente fez uma amizade, graças a Deus, muito linda com o Senhor já estamos, nos conhecemos há alguns anos, 4, 5 anos, antes da pandemia já mais um tempinho a gente convive bem o tempo junto e fizemos uma amizade muito grande né muito obrigado, eu que agradeço graças a Deus o Senhor deu o prazer de ter a amizade, dar a amizade do Senhor para a gente eu que agradeço, Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar fazendo muitos shows está aí o contato do Bruto de Minas, aí no rodapé da televisão esse é o telefone para você contratar o show deles eles vão em tudo, velório, casamento, tudo, tudo, tudo chamou, nós estamos mesmo se o cara que morreu for sertanejo e quiser um velório só com modão, vocês vão também tamo junto é um pouquinho mais caro né tá certo, obrigado Brutos de Minas obrigado Maestro Saulo, obrigado o Kevinho, nosso sanfoneiro obrigado Felipe Viola, o Tiago Peruca obrigado também ao irmão Denis, nosso tecladista e os nossos trompetistas a gente termina o nosso programa nesta manhã de hoje com Brutos de Minas cantando para vocês Capricho, obrigado, valeu Me disseram que ela foi vista com outro no Fuscão preto pela cidade a rodar e vem vestida igual a dama da noite cheirando alto e fumando sem parar meu Deus do céu, diga que isso é mentira se for verdade, esclareça por favor dali a pouco eu mesmo vi o Fuscão e os dois homens te desmuchando de amor Fuscão preto você é feito de aço fez o meu peito em pedaço também aprendeu matar Fuscão preto com o seu onco maldito meu castelo tão bonito com o seu onco maldito e no outro domingo bom domingo pra vocês bom almoço Deus abençoe segura me disseram que ela foi vista com outro segura o Fuscão preto pela cidade a rodar vem vestida igual a dama da noite cheirando alto e fumando sem parar meu Deus do céu, diga que isso é mentira se for verdade, esclareça por favor segura domingo que vem, quem mais? Tchau Brasil o Fuscão e os dois juntos se desmuchando de amor Fuscão preto Fuscão preto você é feito de aço fez o meu peito em pedaço também aprendeu matar Fuscão preto com o seu onco maldito meu castelo tão bonito você fez de coronar eita sigo mamãe eu estou gostando da empregada e cada dia que passa eu posso mais não é por ter casa limpa e roupa lavada nem tão pouco pela comida que ela faz a sua simplicidade me conquistou eu sinto que ela sente o mesmo por mim não importa o que ela é e nem o que sou não quero que nossa mulher dê um fim pode me bater, pode me xingar pode me pisar, pode me unirar pode me chamar e doutorzinho meia tigela pode fazer tudo que eu não exame com a senhora mas se matar a empregada e fora eu vou com ela valeu! sem Jesus o que é que eu sou nada, nada, nada amém? amém